Campanha de Evangelização Em primeiro lugar, evangelizar a família é evangelizar os filhos. Para mim é evangelizar os meus filhos. Para você evangelizar os seus filhos, você precisa ter muito amor por eles. Os seus filhos têm que saber, os meus filhos, os nossos filhos, que nós amamos mais eles do que todos os seus colegas, todos os seus professores. Para me evangelizar os meus filhos, além do amor, eu tenho que ter o respeito, o carinho e a consideração pelos meus filhos. Eu preciso também fazer o culto doméstico. Eu não posso deixar que a mídia, que outros meios de comunicação, venham roubar o tempo da minha família para Deus. Eu preciso ter a minha família comigo num culto doméstico, onde eles vão conhecer as Escrituras e conhecer Jesus. Evangelizar a família também é evangelizar o cônjuge, a esposa ou o marido. Em primeiro lugar, a sinceridade, o amor, o carinho, a consideração e a valorização. A manutenção do amor como mulher para o seu marido são passos que nos aproximam de uma conversa mais franca sobre Deus. O seu exemplo como sacerdote da família, o seu exemplo como servo de Deus, conquista o seu cônjuge para Cristo. Mas também, falando em evangelização da família, se pensa nos familiares, os parentes. Você pode evangelizá-los e abordá-los no momento em que eles estão em crise, ajudando-os no amor, no aconselhamento, no acompanhamento e também nos momentos de alegria. Se nós conseguimos evangelizar a nossa família, nós teremos a nossa família cristã. A nossa casa será transformada em uma extensão da igreja. A nossa casa será transformada em um pedacinho dos céus. Vamos evangelizar as nossas famílias e vamos ganhá-las para Cristo. Muito obrigado. Acesse www.editoracpad.com.br Uma campanha CGADB e CPAD Tchau, tchau.